Seja fiel, sem pensar no que vai dar, não interessa se tu vai perder uma faculdade, não interessa se em vez de terminar em 4 anos, tu vai terminar em 6, em 7, não interessa se aquela matéria da sexta-feira à noite você vai perder, não interessa se você vai terminar um relacionamento, seja fiel, sem pensar no que vai dar. Chegará o momento em que verei revestido em glória, quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará, Ele é vida eterna, o princípio e o fim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas. Feliz. Sem Ele nada do que foi feito se fez E o verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade, vimos Sua glória E o verbo se fez carne e habitou entre nós Cristo é a palavra, o verbo